Você que veio prestigiar o festival Luso-Africano, você veio prestigiar o festival Luso-Africano aqui em Londres. O show foi maravilhoso, eu vi vocês tocando. Qual é a sensação que você teve de ter tocado nesta casa pela segunda vez? Boa, muito agradável e expandeu a expectativa. Sei que o público aqui consome excelentes géneros musicais e foi bom, acho que receberam bem o projeto, a minha música. Espero continuar a tocar cá. Como eu estive presente nos dois eventos, ano passado, que foi da independência da Angola, foi um evento muito bonito, é o Kotonoko. Ano passado a banda Kotonoko Project esteve aqui e era uma outra versão de... O Kotonoko Project tem esta, não digo dubiosidade, mas tem essa versatilidade. O projeto Kotonoko sou eu e quem tocar comigo está dentro do projeto Kotonoko. Sim. Porque é a versão, é a versão, é a fase mais avançada dos jovens músicos que a escola que está dentro do projeto Kotonoko vai filmar para depois chegarem a esse nível. Para as próximas gerações também. Mas enfim, hoje eu tive o prazer de vê-los novamente no palco, tocando essa suavidade musical que vem do coração, do sentimento angolano. Olha, mãe. Isso passa muito pra nós que somos também, eu como brasileira, mas eu tenho também o sangue africano. Então a gente fica muito emocionado e foi um imenso prazer. Obrigada. Eu estar aqui vendo vocês com o nosso querido Telo, que é o organizador desse festival, desses eventos. É o link, é o link, é o link. Ele é um grande link, mas assim sempre prestigiando a cultura angolana, africana, a cultura africana, em especial a angolana, que é a origem. É, 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 é. Você fala, você fala, você fala. Não, mas é excelente, é uma oportunidade, é uma oportunidade muito boa, onde podemos estar integrados e nos mostrar o nosso mundo, o nosso projeto. O que eu pretendo é que isso comece, que resulte em escalas de maior proporção. Vira festivais, grandes festivais, grandes concertos. A minha meta é esta. Atingir o Internacional. O Internacional Road. Já estamos no Internacional, agora queremos subir e subir. Expandir. Expandir. Expandir, queremos subir. Conquistar outros palcos. Ora bem. Muito bem. Obrigado, amiga Lu. Obrigado por ter vindo. O João, o que acha da influência da música angolana? O que é que acha? Da influência da música contemporânea angolana? Aqui na Inglaterra. Com relação a esse festival de jazz? Qual é o impacto que vê? Eu não sei se posso tornar isso abrangente. Mas falando do meu projeto e pelo pouco que eu ouvi, sei que dará um bom resultado e a resposta é muito positiva. Eu acho que se puder, acho que se deve realizar, que se deve fazer essas trocas, culturais e musicais nesse caso, para solidificar essa projeção de músicas de género. A música contemporaneidade vem da música popular, angolana. Sim, não é? Nesses palcos, sim. Precisa ver por o som, por costo, por motores. Para isso acontecer, para efetivar este dado que é necessário. O João, o que é que diz sobre a música angolana, contemporânea? É das boas músicas que há no mundo. Gosto do Semba, gosto de tudo, dos quilapangas, gosto dos vinhados, das goelas, daqueles vítimas que a gente tem. São todos similares. Em África, muda a lei de nome, mas são todos os vítimas que temos na África toda. Só muda a lei de nome, mas esses nossos vítimas são fantásticos. E são a base de muita coisa que acontece no mundo. Temos é que também tirar partido disto. Quais são as suas influências musicais? Depende, mas em termos de compositores, de músicos, de cantores, tem muitas influências. Muitas. Em termos gerais? A começar por Angola. Adoro, gostei muito dos senhores que já faleceram. Oliveira Fontes Pereira. Gostei muito do senhor que foi uma grande referência para mim. Ai, como é que ele se chama? Ai, tá. Estamos a esquecer agora o nome. É um senhor que me dizia sempre. Tens que aprende a ouvir a nossa música e levar para outros patamares. Como é que ele se chama? Manoel Faria. Se eu falo assim, Manoel Faria. Ok. Manoel Faria, acho que era Manoel Faria da Cis Neto. Essa senhora era excelente. E outros tem o Mestre Kitush, tem o Nick, tem o Caride Filha Dias, tem uma série do mundo. A velha guarda. A vanguarda. Sim, sim. A base da nossa música popular. Desde os mais jovens, olha, Bangão. Bangão, que faleceu. Muitos, 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 muitos. A nossa terra tem muitos aí. Os grupos folclóricos, que eu ouço muito a música folclórica. Gosto muito. Específico? Grupo específico? Exato todas as regiões. Ok. Todas as regiões. Eu gosto de trabalhar com as coisas tradicionais da terra. Ok. Gosto muito de dançar, gosto de música dançante. Mas o meu forte é a música folclórica. Folk. Um povo. E o que é que acha da nova geração? A nova geração está no bom caminho. Já há jovens com outra abertura, com necessidade de absorverem outros valores. Só que às vezes não têm muitas oportunidades. Mas já começam. Agora o aprendizado, a comunicação é fácil. Eles pela neta conseguem muita informação, conseguem estudar. E se se implementarem, se se criarem escolas lá, nos diferentes municípios de Angola, províncias e municípios. Acho que irá ser uma grande aposta. Esse é o meu sonho. Não que seja o meu sonho. Não que seja o meu sonho. Tenho vontade de que se possa conquistar isso. Estou a tentar fazer uma coisa do gênero. Mas isso envolve capital, financeiro. E como é que vê o futuro? O futuro da música angolana? Se trabalhar, se estudar, sim. Tem muito para dar. Uma mensagem incrível e só uma mensagem para a nova geração. Estudem. As pessoas que têm interesse na música angolana. Preocupem-se em primeiro das coisas dos mais velhos, da geração dos altos centros. Para saberem o que é a matriz da música. Dos influenciamentos deles. Que se preocupem em aprenderem nisso. E depois também vão juntar com o que vem na alma. O que vem no coração, o Deus na cabeça. E a música abre, cresce. Estudar, vai se envolver. Então, por aí o caminho é por aí. Olha.